Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite, e nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Meus alas, faz teu valor